Policiais fortemente armados, treinados para enfrentar qualquer tipo de situação. Esta é a Companhia de Policiamento Especializado da Polícia Militar em Aparecida de Goiânia. Um grupo de elite criado para intervenções de alto risco no combate à criminalidade. A atuação dela é cirúrgica e precisa, sobretudo em crimes complexos que exigem, na verdade, um maior treinamento, maior vigor nas ações policiais. Um grupo de elite preparado para tudo. Exatamente, é um grupo de elite preparado para o crime dos dias atuais, protegendo o cidadão de bem. Este pelotão é responsável pelo trabalho tático realizado em seis cidades da região metropolitana da capital. Na sede da CPE, 85 policiais, divididos em equipes, se revezam no trabalho realizado sem interrupção, durante 24 horas. Depois de reunir as equipes, o oficial responsável pelo pelotão faz uma breve reunião com os militares para repassar algumas situações que já aconteceram e outras que estão em andamento para que seja feita a estratégia de policiamento. Aqui, por exemplo, nós temos o mapa de Aparecida de Goiânia, onde algumas situações já aconteceram e agora o oficial vai dar o comando para que o patrulhamento seja reforçado. Senhores, vamos intensificar o patrulhamento na área do 45º Batalhão. Vamos caçar o ladrão e sair no serviço de hoje vitorioso. Atenção, pelotão! Pelotão, sentindo! Comprado, hein? Bora! Vamos! Planejamento tático! Vamos! CPE! Planejamento concluído, é hora de ganhar as ruas. As equipes partem para setores estratégicos, onde existe a necessidade de reforçar o policiamento. E não demora muito para surgir o primeiro pedido de apoio. São dois indivíduos, uma motocicleta de Porta Verdeira. Sem mais característica, viu? Quer ser aí deslocando, vai forçar o patrulhamento na área. Durante o patrulhamento para localizar os suspeitos, as equipes de CPE estão bem atentas a qualquer movimentação diferente. Abordagens são feitas a todo momento para garantir a segurança e tentar localizar fugitivos da justiça. O motorista deste carro branco ficou nervoso quando percebeu a presença da viatura da CPE. Nesse momento aconteceu a abordagem. Os ocupantes foram obrigados a descer para averiguar o veículo e a documentação pessoal. Um procedimento sincronizado, onde cada policial tem uma função. A função de cada um dentro da equipe é primordial, de suma importância, para garantir a segurança, tanto da equipe quanto do abordado. Os dois ocupantes têm passagens por tráfico de drogas. Mas estavam com a situação regular com a justiça e foram liberados. Porém, o trabalho desses policiais prossegue durante a madrugada, sem saber o que vão encontrar pela frente. O que requer muita coragem. Nós sempre abordamos pessoas que não conhecemos, não sabemos quem é, não sabemos da vida pregressa. E devido a isso, temos que resguardar a nossa segurança. E é aí que mora a dificuldade, mora a complexidade do serviço. Porque a gente sai para as ruas, a gente não sabe o que vai encontrar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.